Agora, senta na Pop 100 Ou na Pop 100, ele pina o bumbum Na Pop 100, ele pina o bumbum Na Pop 100, ele pina o bumbum Milhão Dantes, ou Moral de Uba e Carvalho Olha, turminho de tarde, vou no orelhão pra ligar pras novinhas Chama pra dar um rolé, veracidade com o rei da Cacimim Peguei na época dos transeiros, que eu sou pura situação Eu só tomo 51, mas na conta do... Quem tiver fé em Deus aí, vai tirar o pé do chão Tira o pé do chão Vai! Na Pop 100, ele pina o bumbum É PN, que é maçã, hein? Rapaz! Ô, na Pop, 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 na Pop Sane, ele pina o bumbum Puxa os olhos, não beba Que quem tiver fé em Deus, vai sair do chão Tira o pé do chão Vai! Ei, bada, o negócio tá ficando gostoso, vai Tira o pé do chão Vai! 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 Domingo de tarde, vou no orelhão Chama pra dar um rolé Feracidade, sou o rei da Cacimim Isso é pura aceitação Só bebeu cinquenta e um Mas na conta tem um bilhão Sou o rei da Cacimim Quem torce pro Flamengo Quem torce pro Corinthians Tira o pé do chão Deixa baixinho, deixa baixinho, deixa baixinho Deixa bem baixinho, bem baixinho Deixa baixinho, deixa baixinho, deixa baixinho Deixa baixinho, deixa baixinho, deixa baixinho